Vamos dar sequência, eu tinha falado que ia fazer uma máscara para o fundo, mas é para o fundo aqui, para esse objeto do topo, vou mexer por enquanto só no topo, vou inserir uma camada, dar um nome para ela aqui de máscara, beleza, e ela vai começar a partir daqui, a partir do quadro 26 ali, a mesma coisa, esses outros objetos meus aqui, que é o painel, também vai começar a partir dali, não vou precisar desse tanto de quadro aqui, vou deixar chegar só mais ou menos até o 40 mesmo, beleza. Quando chegar aqui no final, eu vou desenhar um círculo que vai servir como máscara, deixa eu pegar a elipse, fazer ele aqui, beleza, vou colocar uma interpolação de forma nele, só tirar esse contorno dele aqui, vou usar uma interpolação de forma para ele aqui, para poder aumentar o tamanho dele. Quando chegar no último quadro, eu quero que ele venha crescendo, que ele venha aumentando e assim vai surgindo esse painel de fundo. Pronto, vou só transformar ele em uma máscara e repetir os dois outros quadros aqui. Então vamos olhar mais ou menos isso aí mesmo, isso, então temos aí mais ou menos a nossa animação do topo, se quiser uma velocidade maior, menor ali, é só aumentar mais a taxa de quadros de onde ficou a máscara. Eu não quero aquilo ali em loop, então vou criar aqui uma camada ação e vou dar um stop ali, né, para ele parar justamente depois que fez essa animação, eu quero que tenha aqui um stop. Então vou inserir um quadro chave e aplicar naquele quadro chave um stop para ele não ficar, né, dessa forma ali em loop. Coloco para ele então um stop, beleza, ctrl enter, ele vai executar e vai parar, né, depois de toda a animação ali do topo. Agora nesse topo, nós vamos só colocar aqui, para assim que acontecer isso, ele aparecer para mim um texto, nesse texto eu já tenho ele feito ali, que é o portfólio. Então eu vou criar aqui uma camada para ele, vou dar o nome aqui de topo texto, isso, e vou importar ele para cá, eu quero que ele comece a aparecer, tem que ser depois que apareceu tudo aqui, né, então eu vou inserir um quadro chave para ele aqui, ó, e vou importar ele para cá. O portfólio é o nome dele, beleza, vou só adicionar mais quadros aqui, para a gente poder trabalhar com ele direitinho, esse aqui, ó, beleza. Deixa eu posicionar ele mais para cá, ótimo, vou converter ele em um clipe de filme, para a gente poder fazer uma animação para ele, né, ficar ali mais suave, quando ele estiver aparecendo. Vou dar o nome aqui de portfólio, só port mesmo. Vou entrar dentro dele, vou adicionar aqui um, pode ser uma movimentação, né, um clássico twin, vou colocar aqui 20 quadros para ele. No primeiro quadro eu vou deixar ele com a opacidade zero, então aqui no efeito de cor no alfa eu vou deixar zerado. Prontinho, ele vem ganhando a intensidade ali, então mais ou menos isso ali. É, só que uma coisinha, né, ele vai ficar sempre em loop porque eu não dei um stop aqui, então deixa eu colocar um stop para ele, para não ficar dessa forma. Então ele vai executar, vai aparecer todo o topo, em seguida ele vai aparecer o meu texto portfólio. Por que ele não vai aparecer o meu texto portfólio, né, porque eu tenho um stop antes disso ali, ó, né, nós colocamos aquele stop, então vou ter que controlar esse stop aqui. E o tempo também do meu clipe de filme, né, eu inseri aqui, ó, o clipe de filme e acabei, né, até que eu coloquei aqui o 64 para ele, então ele vai mostrar. Porém, o stop que está anterior aqui, ó, está atrapalhando ele fazer isso aí, então eu tenho que, posso limpar esse quadro ali, né, para tirar a ação que eu tenho nele. Deixa eu apagar ela ali. Prontinho. Ele só vai parar no final lá. Beleza. Ainda não está com outro stop, né, porque eu tirei ele dali, mas a gente vai controlando essa questão aí dos stops, aí não tem problema não. Então essa questão dos stops é só regular, né, controlar elas aqui, andando com a linha na medida que for aumentando, mas eu não vou ficar fazendo isso aqui para a gente ganhar tempo, e depois eu mostro aí onde estão os stops e tal, mas vai dar para entender direitinho. Aqui no topo texto, vou abrir ele aqui, ó, poderia só acrescentar mais um outro texto ali, né, então deixa eu acrescentar uma nova camada, pegar aqui a ferramenta texto, colocar aqui, ó, vou até usar essa fonte mesmo, já está configurada, aqui é o Matura, tamanho 25, colocar lá, por exemplo, digital interativo, né, algum outro texto qualquer que você queira acrescentar no seu layout aí, deixa isso aqui, um pouco mais para cá, um pouquinho mais para cima, beleza, não ficou muito, os três ali, CTRL ENTER, vamos dar uma olhadinha nele aqui, então abre o topo, isso, aparece o portfólio e o texto ali, digital interativo, então aí é mais questão de posição mesmo, né, pode aplicar um efeitozinho nesse digital interativo, aí fica a escolha aí, né, de vocês, mas vou deixar dessa forma aqui mesmo, vou finalizar essa aula, na próxima aula a gente vai começar com o sistema de menu, né, então vai ter aqui o conteúdo, uma barra aqui de opções, né, ali embaixo, onde vai ter alguns links, e o sistema de menu com toda uma animação ali, nós vamos criar para ele, vamos começar ele então a partir da próxima aula.